Pare de tentar consertar o teu exterior, os teus atos, mas pense em qual que é a intenção do seu coração por trás disso. Por que você está fazendo o que você faz? Sabe, Cristo veio para fazer aquilo que você foi incapaz de fazer. E é o quê? Cumprir a lei. Sabe, tem todos os livros de Moisés, todas aquelas leis e tudo mais, que nós humanos somos simplesmente incapazes de cumprir. Jesus veio estabelecer uma nova lei, que é a graça, que é amar o seu próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e tudo mais. Só que muitas pessoas acham que ficam assim, ficam mais fáceis. Na verdade não, na verdade Jesus pega e não é somente a lei que faz as coisas exteriores, que trata as coisas exteriores, mas Deus questiona o coração, os teus atos por trás da tua ação, o teu coração, a tua intenção por trás do coração. Na verdade ele subiu o nível, sabe, deixou a coisa até mais complicada do que a lei era antes. João Antônio, o que você tem que falar sobre isso? Então, nós percebemos também no livro de Hebreus, acabei de lembrar aqui agora, que lá está dizendo que com a nova aliança, com o sacrifício de Jesus lá na cruz, as leis não são mais escritas em tábuas de pedra, mas sim estão escritas no nosso coração. A partir do momento que o nosso caráter é moldado por Cristo, quando nós somos transformados, naturalmente, por amor a Deus, nós passamos a seguir seus preceitos, os seus fundamentos, a gente passa a viver um relacionamento com Deus mais genuíno, a gente quer cumprir com tudo aquilo que Deus quer pra nossa vida, porque realmente Ele sabe o que é melhor pra nós. Então, é incrível isso, a gente passa a analisar também que Deus, Ele se importa muito com o nosso interior, com o nosso coração, Ele quer da gente que a gente analise e se autoexamine sempre pra ver quais são as nossas intenções. Antigamente, os mestres da lei, eles eram tanto, lei, lei, é isso, você tem que cumprir. Então, exteriormente, eles estavam totalmente corretos, digamos assim, jogavam as pessoas de acordo com o exterior, de acordo com as ações deles. Mas Jesus veio e falou assim, é mais profundo do que isso que vocês estão pensando. Até numa hora, Jesus fala assim, ah, na lei está escrito, não adulterarás. Mas, na verdade, somente o pensamento, se você somente olha pra uma mulher com uma intenção errada, você já tá adulterando. Então, na verdade, Jesus pega a lei e deixa ela muito mais profunda e fala assim, não, não é só o teu ato exterior que os mestres da lei faziam, mas a intenção do seu coração, o que o teu coração está pensando quando você vê alguma coisa, quando você faz alguma coisa. Porque, na verdade, todo o teu exterior, as tuas ações, vem a partir de um pensamento, a partir do teu coração. Todas as coisas que você faz, todas as tuas ações, são a partir de um pensamento, elas nascem num pensamento pra depois virar uma ação. Então, ao invés de tratar o teu exterior, ao invés de tratar as tuas ações somente, trata o seu coração, trata os seus pensamentos que automaticamente as tuas ações vão ser transformadas. E aí, galera chegada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do YouTube mais uma vez. Então, antes de continuar o vídeo, por favor, curte, se inscreva aqui embaixo, por favor, isso ajuda muito a divulgar e realmente dentro do algoritmo do YouTube essa mensagem conseguir se espalhar. Hoje ele tá com o nosso caro, Jonatas, Jonatas, né? Jonatas, Jonatas, Jonatan, Jon... Eu falei Jonatan no vídeo, ele falou assim, cara, é Jonatas, Jonatas, tá bom? É Jonatas. Esse pessoal é o... O pode chamar de Joni também. Joni, Jon, qualquer coisa. Menos... Eu não sei... Cara, eu já não lembro. Jonatas e eu falei Jonatan. Jonatan. Não, Jonatas. Jonatan. Relacionar Jonas da Bíblia. Enfim, por que ele tá falando sobre isso, eu também não sei. Mas, aqui tem o Instagram dele. Se quiser, siga ele lá e tem um conteúdo espetacular também. Se você tá faminto por um pouco mais, tem um conteúdo bem legal, né, cara? Ficou tudo bem massa lá, me segue lá no Instagram, então. Eu sempre tô fazendo mensagens, eu creio que não serei eu que estarei fazendo mensagem, mas sim Deus através de mim. Amém? Amém, amém, amém. Então, a mensagem viria também do céu. Então, é o que Deus tem que falar comigo. E se vocês querem escutar Jesus também através do meu Instagram, também me segue no meu Instagram, tá bom? Segue ele que ele é perto também. Jesus fala através de todas as formas das pessoas mais improváveis, que nem eu e o Jonatas. Então, cara, Jesus é dessa forma, cara. É usar as coisas loucas. Tem misericórdia da gente. Exato. Usar as coisas loucas pra confundir os sábios. Mas vamos direto ao tema, senão a gente se enrola demais, né? Mas, cara, a gente até conversando antes do vídeo, a gente sempre gosta de conversar e tudo mais, a gente começou a falar sobre intenção do coração e, cara, pegou um texto do livro, pegou outro, pegou outro, e veio um monte, a gente até tem que resumir, senão fica uma hora de vídeo aqui, né? Exatamente. Mas, na verdade, começa você, se tem uma palavra, falando sobre justamente intenção do coração, ações, interior, como é que funciona toda essa parada pra você? Então, em relação às intenções, a gente percebe que em toda palavra, desde o Antigo Testamento, até o Novo Testamento, Deus sempre se refere ao coração. Deus ficou me intrigando. Deus toda hora fala sobre o coração. O que é o coração? Não é um mero órgão, pelo jeito, né? A gente percebe que está se referindo a muito mais do que isso. então, ele está falando sobre o nosso ser interior. A gente tem que entender primeiro o que é o coração, né? Então, é o nosso ser interior, é a nossa intimidade, é ali onde está a nossa razão, ali onde estão as nossas emoções, ali onde está o nosso mais íntimo, a nossa pessoa interior. Está tudo ali. Então, eu fiquei percebendo, poxa, Deus, isso importa muito. Porque a gente vê algumas passagens da Bíblia, lá em Jeremias, mais ou menos, lá em Jeremias 19, se não me engano, fala justamente que o nosso coração é enganoso muitas vezes. Quando a gente vai tomar algumas decisões por nós mesmos, com as nossas próprias forças, pelas nossas intenções humanas, muitas vezes nós falhamos. Por isso que nós dependemos de Deus, e por isso que Deus se importa tanto com o nosso coração, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que a gente precisa, como a gente precisa agir, e como a gente precisa trabalhar pontos no nosso coração, porque ali é a nossa essência. E a partir do momento que a gente estava conversando, que a partir do momento que vem dos nossos pensamentos, a partir disso vem as nossas ações. Exato. Então, primeiramente, a gente tem que tratar a nossa essência, o nosso coração, porque, consequentemente, acaba intervindo, agindo nas nossas ações. É, exatamente. Você falou até do texto, Jeremias, é 17, 9, 10. Eu gosto até de puxar aqui, ó. O coração humano é mais enganoso do que qualquer coisa, e é extremamente perverso. Quem sabe, de fato, o quanto é mal? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Sabe, esse versículo 10, ele me intrigou agora um pouco, até lendo aqui, porque eu falo assim, eu examino o coração e provo os pensamentos. Tá, coração e pensamentos. Mas dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Não, como assim? Está um pouco confuso isso. Na verdade, ele prova, examina o coração, prova os pensamentos, porque, na verdade, é a partir deles que nascem as suas ações. Então, as suas recompensas, que fala assim, sua devida recompensa de acordo com as suas ações, essas ações, na verdade, são somente frutos daquilo que sai do seu interior, do seu coração, do seu pensamento. Então, sabe, não pare de ficar tentando tratar somente o teu exterior, assim como pessoas mestres da lei, e até hoje em dia, pessoas só fazem o seguinte, quer tratar a tua história, ah, não faça isso, deixa de fazer aquilo, fazer, 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 fazer. Não, não. Então, seja a pessoa que Cristo quer que você seja, sabe? E de acordo com isso, sabe, aquela velha história, não tem como uma árvore boa dar frutos ruins, assim como uma árvore ruim, não tem como dar um fruto bom. O teu exterior só vai resplandecer aquilo que já está no seu interior. Então, trata o teu interior, trata os seus pensamentos, trata o seu coração, que o que vai externalizar disso é somente coisas boas. Exatamente. Uma coisa também que a religião prega, normalmente, é que você tem que, né, fazer as boas obras primeiro, pra aí, no caso, é você mudar de fora pra dentro. Exato. Mas, quando nós realmente vemos um relacionamento com Deus, nós mudamos de dentro para fora. Então, por isso que Deus quer tratar, gente, e Jesus, aqui, ele batia de frente com os mestres da lei justamente disso, porque ele falava lá que, ah, os fariseus, os mestres da lei, eles adoram, me honram com os lábios, mas o seu coração está vazio, o seu coração está longe de mim. Exato. Então, eles achavam que, simplesmente por cumprir a lei, por fazer as boas obras, eles iam realmente ser salvos, ou até mesmo viver a vontade de Deus. Mas é muito além disso. Quando nós temos um relacionamento de mundo com Deus, quando Deus nos transforma de fato, quando nós vivemos um relacionamento diário com Deus, nós vamos mudando a nossa essência, porque Deus, ele se importa com o nosso interior, ele se importa com o nosso coração. Exato, exato. Eu acho engraçado como, na verdade, o maior mestre da lei é o próprio Jesus. Porque ele é o que cumpriu toda a lei. Então, é engraçado quando os mestres da lei começam a chegar até ele e falam assim, ah, a mulher adúltera, e daí também o negócio de não adúltera, adúlterarás e tudo mais. Jesus, ele não responde mais os mestres da lei, mas ele só rebate com uma coisa e fala assim, na verdade, essa lei é muito mais profunda do que você acha. Na verdade, existe um princípio atrás dessa lei e esse princípio que eu estou querendo ensinar para vocês. Então, justamente, como eu falei no começo do vídeo, os mestres da lei falam sobre não adúlterarás. Na verdade, somente o pensamento ruim sobre uma mulher já te torna adúltero. Eles trazem a mulher adúltera até Jesus. Ele fala assim, e aí, quem de vocês não errou, não tem pecado algum que você ataque a primeira pedra. Porque se for para atacar a pedra, todos nós vamos ser atacados a pedra. Sabe? Vão ser atacados pedras em todos nós. Então, não tem como a gente fugir disso. O maior mestre da lei é Cristo Jesus e ele quer te ensinar uma coisa, o princípio por trás da lei. Porque através desse princípio, por exemplo, um dos princípios, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu irmão. Na verdade, toda a lei é tirada a partir desses dois princípios. A partir desses dois princípios, você tem todas as leis. Então, se você cumpre esses dois princípios, entende e vive realmente esses princípios que Jesus te deu, você está cumprindo toda a lei. Exatamente. E esse que você falou está em Marcos 12, do 29 ao 31, que fala justamente disso. Porque quando o mestre da lei perguntaram para Jesus, falou assim, qual que é o melhor mandamento? Jesus falou, são dois melhores, né? Que ame a Deus acima de qualquer coisa, com todo o seu coração e ame o próximo como a ti mesmo. Porque, como você bem falou, se você ama a Deus de todo o teu coração, acima de qualquer coisa, aqui você não vai querer adulterar, você não vai querer coviçar, você não vai querer roubar o teu próximo, você não vai querer matar o teu próximo, porque você já entendeu o real valor, o princípio fundamental por trás de tudo isso. Então, o importante também é a gente analisar nesse texto, que quando a gente fala que a gente ama a Deus de todo o coração, com todo o nosso ser, realmente Deus, ele não quer simplesmente você, assim, uma mera atenção tua, ou de vez em quando no teu dia, na verdade, a gente quer por completo, entendeu? Por isso que quando Jesus, ele nos chama para a gente seguir a ele, ele fala, venha, tome sua cruz, negue a si mesmo e me siga, o que ele está querendo dizer é você largar tudo. Ele vem aquelas músicas que falam, Exato, exato. É engraçado que, inclusive, ele fala assim com todo o seu coração, né? Inclusive, ele estava falando comigo, é com todo o coração, ele não quer uma parte do seu tempo, ele não quer uma parte do seu dia, ele quer, sabe, toda a tua intenção nele, assim, sabe? Através de tudo que você faz, traga honra e a glória. E na verdade, eu quero até entrar num, às vezes, isso, eu não sei porquê que ainda é polêmico, mas algumas pessoas ainda viram com polêmico, mas, quando, para vocês, líderes de igreja, vocês que estão liderando e tudo mais, alguma pessoa entra na sua igreja, parece que a religião quer tratar tudo que você faz, então você não pode mais fazer sexo, você não pode mais tomar droga, você não pode mais isso, você não pode mais aquilo, e começa a fazer, tratar somente essas coisas exteriores. Claro que essas coisas exteriores são ruins, de fato, de modo algum, está sustentando isso. A única coisa que eu falo, assim, ei, ensine essa pessoa a ter um relacionamento com o Espírito Santo, por quê? Porque a Bíblia fala, o Espírito convence do pecado. Então, ensine a pessoa, assim que ela entrar, não conheça absolutamente nada, ensine ela a ter uma relação de intimidade particular com o Espírito Santo. A partir disso, a partir do interior, a partir do momento que você mudou uma chave no interior, todo o exterior também muda, então ela vai deixar de fazer todas essas coisas que eu mencionei, por quê? Porque o interior dela mudou e, consequentemente, o exterior também. Por isso, muda o interior das pessoas e não fique somente tratando as coisas exteriores. Isso é fundamental, justamente porque, como eu estou testificando algumas coisas que a gente está falando na palavra, porque uma das formas, e a principal forma que Deus se revela a nós, que Ele fala com nós é através da palavra. Por isso que é importante a gente sempre estar lendo, porque se a gente for ver, para a gente, digamos assim, evitar alguns erros exteriores, como a gente falando assim, Deus, Ele foi tentado, Jesus, Ele foi tentado quando Ele veio aqui. E como que Ele venceu? Ele venceu como Deus ou Ele venceu como homem? Ele venceu como homem, Ele venceu com a palavra dEle, quando o Satanás chegou para Jesus ali tentando Ele, falando, poxa, e pegando coisas íntimas, coisas da essência que podiam fazer Jesus, né, se desviar do caminho. Jesus venceu como homem através da palavra. E o pior ainda, Satanás, ele usou a palavra de Deus. Ele usou a Bíblia, só que ele distorceu, ele interpretou de forma errada. E Jesus, usando a palavra dEle também, a própria palavra de Deus, fez Ele ter forças necessárias para Ele conseguir vencer aquilo. nos dando, tipo, uma ideia de como que a gente pode vencer essas tentações, essas coisas ruins que vêm para a nossa vida para nos desviar do alvo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que para você, realmente ter uma atividade com Deus, você examinar o teu coração, trabalhar pontos específicos, não vai ser a religião que vai te dizer isso, vai ser a palavra de Deus que vai te dizer isso. É o próprio Deus, que criou todas as coisas que Ele vai te ensinar a qual caminho você tem que seguir. É interessante porque eu aprendi que, tipo, nem eu sei mais bem quem eu sou de verdade. Sim. Porque tem o que as pessoas dizem de mim, tem o que os meus pais falam de mim, tem o que eu acho de mim. Mas eu entendi que eu tenho que saber o que Deus acha de mim. Exato. Ele me criou para eu ser algo específico para o reino dEle. Então, isso é, isso é muito importante a gente entender, porque se Deus me conhece muito mais do que eu, então, para eu conhecer eu de verdade, eu tenho que buscar Deus. Eu tenho que buscar servir a Ele todos os dias, eu tenho que buscar ter um relacionamento com Ele. Então, para você trabalhar algumas coisas do seu coração, você tem que buscar um relacionamento diário com Ele. Deus não quer uma mera atenção, Deus não quer simplesmente um pouquinho do tempo do seu dia, Ele quer todo o tempo, Ele quer toda a atenção, Ele quer todo o seu coração. Então, busque a Deus todos os dias. É interessante quando a gente analisa a vida de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas a gente vê que em toda a trajetória dEle, Ele tomou decisões erradas na vida dEle. Ele falhou. mas, pelo fato de ele ter um coração inquilinado a Deus, ele viveu realmente a integridade, porque ele se arrependeu, ele mudou de vida, ele realmente fez um dos salmos mais lindos, assim, depois que ele tomou uma decisão errada, que foi o salmo 51, e ele sempre tinha um coração querendo obedecer a Deus, tendo o temor de Deus, não no sentido de ter medo, mas de ter reverência, a respeito a Deus, de querer servir a Deus de todo o coração dEle. Entende? Então, analisando a vida de Davi, a gente vê que ele tinha uma profunda harmonia com Deus. Exato. Porque ele tinha um coração entregue a Ele. Entendeu? É engraçado que a Bíblia fala assim, ah, Adão pecou, e logo em seguida, o que ele faz? Ele se esconde. Davi peca, erra, qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele corre pro templo e se arrepende. Por isso que Davi tinha um coração segundo a vontade de Deus. Sabe? Por que ele não errava? Não, não. É porque assim que ele errava, ele se voltava pra Cristo em vez de se esconder, ele se voltava e se entregava pra Cristo e falava assim, Deus, essa não é a minha identidade. Justamente, busca a tua identidade em Cristo, que a partir disso, cara, todo o teu ser muda. Eu acho que vamos encerrar por aqui já, senão a gente vai ficar muito... É um tema... Cara, eu gosto de falar sobre esse tema, senão a gente vai ficar o dia inteiro falando sobre esse tema. Você quer encerrar com uma palavra aqui? Manda, manda, manda. Salmos 119, versículo 11 e 12, diz assim, guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Eu te louvo ao Senhor, ensina-me teus decretos. Esse que foi um salmo de Davi também. Davi, mais uma vez, né? Lindo. Lindão ele, né? Ah, Davi é demais, cara. Tem tanta pregação já que eu tiro Davi. Enfim, não vamos enrolar demais esse vídeo porque vocês também estão cansados de ver a gente já. Vamos só encerrar com uma oração que é rapidinho? Vamos lá. Eu oro aqui rapidão e daí a gente encerra o vídeo. Beleza, galera? Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui, sabe, em tua presença, em mais um vídeo, mais uma vez que eu posso falar com o coração das pessoas que estão escutando esse vídeo, Senhor. O que eu te peço hoje é que você mude o interior dela, sabe, toca com o teu amor, com o teu santo espírito, o interior deles porque eu realmente acredito em uma pessoa que genuinamente experimentou o seu perfeito, agradável amor nunca mais é mesmo. Então, isso que eu peço nesse exato momento, toque as pessoas no seu interior com o seu amor e transforme o interior delas porque a partir da mudança do interior delas todo o restante muda, todos os atos, os olhos, a língua, toda a fala dela vai mudar a partir de uma mudança no seu interior. É isso que eu peço agora em nome de Jesus e se você também se identificou com essa palavra, sabe, percebeu que, putz, eu preciso mudar o meu interior, então feche esse vídeo agora, sabe, coloque uma música de adoração, coisa assim e busque, se for caso, a noite inteira, assim, sabe, por esse toque do Espírito Santo, sabe, esse, sabe, eu quero transformar o meu interior, eu quero sentir o Espírito Santo dentro de mim, sabe, como é que você faz isso, sabe, ajoelhando, pedindo pra Deus, orando até que Ele vem. é assim que na verdade o Espírito Santo se manifestou da primeira vez e até hoje se manifesta, sabe, abra teu coração pra Ele e você vai se transformar pra sempre, em nome de Jesus, é isso que declara toda a sua vida. Jonatas, muito obrigado por participar mais uma vez do vídeo, cara, tamo junto, é isso aí galera, valeu, falou! Falou!